Hoje a família Bolsonaro foi literalmente humilhada em público, foi humilhada graças a esse gênio Eduardo Bolsonaro, um dos cérebros mais inteligentes do país, só perde pra Pistoleira Zambé. Tem que mostrar o vídeo do Eduardo falando pra todo mundo entender o que aconteceu com a família Bolsonaro, só que a Polícia Federal prendeu Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão por causa da morte da Marielle, os dois são mandantes. Descobriram isso com investigação e delação premiada. O Conselho de Ética da Câmara começou a cassação do Chiquinho, que tá na cadeia e é deputado. Então aparece o genial Eduardo Bolsonaro e pensa, olha só eu fazer um vídeo, o que pode dar errado, né? Vou mostrar aqui o que ele falou. Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados, eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição. É claro, é um debate sobre a Constituição, tá todo mundo preocupado com isso. Você tá muito preocupado, Eduardo, eu tenho certeza. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética... Ah, é a esquerda? Ah, sim, agora é a culpa da esquerda, é verdade. Aí já tá errado. Cara, ele não tá sendo acusado. A polícia conseguiu uma delação, mais de uma na verdade, provas, e prendeu o Domingos e o Chiquinho por ter mandado matar a Marielle. Não é uma acusação, os dois estão na cadeia. Enfim, vamos continuar dessa parte que é importante. Que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante... Ah, claro. Ele critica o Moraes, que é o semideus intocável, só que ele também tem que ter um tratamento diferente. Ele tem que ser tratado como uma pessoa especial. Claro, olha, vamos soltar o brasão. Só que não é disso que a gente tá discutindo, não, pessoal. Olha, criamos aqui um projeto pra soltar o brasão, mas não é isso que a gente quer. Não, ele é inocente, ele é bonzinho. Meu pai, o Domingos e o Chiquinho não foram presos por falar. Talvez, como mandante, eles falaram pra ir lá e atirar na Marielle, pelo que mostra a polícia. Agora, qual é o medo do Eduardo? Criar um precedente. Tá, é só você não mandar matar uma vereadora, cara. Você não vai pra cadeia, fica tranquilo. Então, essa é a discussão que nós estamos enfrentando hoje. Não, a discussão é, você quer soltar um cara que a gente já sabe, a polícia já apontou o que ele fez. E você quer soltar. Olha só, defensor de presidiário. Claro que você quer que ele apodreça na cadeia. Você quer muito, por isso que fez esse vídeo. Tô percebendo o que você quer. O cara, e a boiada acredita, eu fico muito puto por isso. É assim, é um vídeo vergonhoso, cara. Dá pra ver que ele tá enganando uma criança, tá ligado? Na minha opinião, não posso provar. E a boiada acredita. Por pior que seja o caso, e eu tenho certeza, esse caso agora é a isca para que pessoas... Sim, é verdade, Eduardo. É verdade. A condenação, no caso Marielle, inteira é uma isca contra a liberdade de expressão. Mudou, né? Antes era tudo comunismo. Não, não pode prender o cara, porque daí o comunismo cresce. Agora é a liberdade de expressão. Vai criar um precedente pra censura. Por isso, solta em quem mandou matar uma vereadora. É, senão vai criar precedente e aí vai começar a censura do Moraes. É muito ridículo, cara. É muito ridículo. É impressionante. Não, apoiem o meu posicionamento. Tem que pedir. Tem que pedir, senão, né, pelo amor de Deus, por vontade própria, ninguém apoiaria. Quantos vídeos, ao todo, né, o Eduardo gravou pra pedir, pra soltar os patriotas do 8 de janeiro? Eu não vi nenhum. Até agora, nada. Daniel Silveira também continuou na cadeia, Roberto Shefferson, outros patriotas. Ele não fez nenhum conteúdo aí, pedindo a soltura. Agora, o pessoal envolvido como mandante do atentado à Marielle, esses têm que sair. É claro, né? E começou um projeto na Câmara dos Deputados, que nem parece ser verdade, só que é, pra libertar o Chiquinho Brasão e derrubar a prisão dele, que foi aprovada pela Justiça depois de um pedido da Polícia Federal com provas e delação premiada. É o que o PL quer e já votou a favor. O partido inteiro do Bolsonaro votou pra tirar o cara da cadeia e votou contra a cassação dele. Houve um crime inafiançável? Houve. Um crime hediondo. Mas não houve flagrante. Não há flagrante. Quando estourou o caso Marielle e o Chiquinho Domingos foram presos, o Eduardo e a família Bolsonaro, na verdade, foi correndo pras redes publicar isso aqui, a foto dele com o adesivo da Dilma, pra mostrar que o mandante do atentado era um petista, sendo que o próprio Bolsonaro, nessa mesma época, elogiou Lula na Câmara. No mesmo período, tá lá o deputado Chiquinho subindo vídeo nas redes na campanha do Flávio e da família Bolsonaro durante as eleições de 2022, no carro de som, divulgando os caras. Olha só. Tem direito a discurso, ó. Claro que sim. Olha como eles se odeiam. O cara tá aí no carro de som, mas ele é petista. Ele é amigo do Lula. O caso já tinha prova. Gente pronta pra uma delação, um acordo de delação preparado e ficou estagnado durante os quatro anos de governo Bolsonaro. Nada de avanço da Polícia Federal. Assumiu o Lula. Um ano depois, tá preso os dois mandantes. E agora a família Bolsonaro quer soltar. Não é curioso? E hoje teve briga na Câmara. O deputado Givan, patriota, foi pra cima do Glauber por causa do Elon Musk. O Glauber falou, cara, vocês estão defendendo, patriotas, né, defendendo a interferência de um bilionário americano na política do Brasil. Só que o Musk tá fazendo tudo isso pela liberdade. E ele mantém negócios na Arábia, onde o Twitter forneceu dados pro governo perseguir jornalista. E na China, a fabricação da Tesla é na China e lá o Twitter é proibido, o Musk não fala nada. O deputado perdeu o rumo, né? Olha o que acontece quando ele é confrontado com a verdade. Você só mostra a verdade. E o Glauber, ele nem levanta. Ele fica sentado, ó. Eu tô certo, cara. Eu vou levantar pra quê? Vou dar xilique igual o outro aí, ó. Papelão do caramba. Aparece o Farrur. Leôncio, deputado do bigode de Roçamacho. Aí, ó. Que vergonha, né? Você mostra a verdade. Eles não aguentam. Aí começa a histeria, o xilique. Enquanto isso, o mito continua enfrentando o sistema. Olha, ele do lado do irmão do Gilmar Mendes. E confirmou que vai apoiar o cara pra prefeito em Mato Grosso. É histórico. É isso aí mesmo. Que papelão, cara. Que ridículo. Que ridículo. Não, vai pra rua. Defende o Bolsonaro aí, ó. Defende ele da cadeira. Ele tá enfrentando o sistema, cara. Ele tá contra o sistema. Por isso que ele perdeu a eleição. Tão tentando perder. Prender ele, quer dizer, né? É que ele tá enfrentando o sistema. Olha só. O irmão do Gilmar Mendes é o cara contra o sistema também. Aí, o que o mito fez depois? Tá aí com a cara de bunda, sabe? O que tá fazendo. O papelão onde ele tá aparecendo. Não vou nem deixar falar, pelo amor de Deus. Que depois eu tenho que almoçar e eu não consigo. Aí agora ele selou o apoio à candidatura do irmão do Gilmar e falou com o ministro por telefone. Contra o sistema. Toda vez que o assunto Eduardo volta pro em alta e eu lembro do que ele já fez pra família. O papelão que ele já passou. Eu não consigo esquecer disso, cara. A maior pérola que a gente tem. Goiada na rua, acampada, bloqueando a rodovia. O Eduardo aparece na Copa e pra se defender. Ah, foi isso. Espero que você não crê que aqui no Catar só se fale em Copa do Mundo. Só pra lembrar pra você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. É. Por isso você foi pra lá com o pendrive. Um dos brasileiros que tem esperança de voltar às peças da Lei Rouanet e etc. E outra vez. Lei Rouanet. Então por que faz isso? Internacional. Por que eu tô com esse pendrive aqui na Copa? É a Lei Rouanet. Sobre isso. Beleza? Um abraço. A boiada na rua, acampada, embaixo de chuva, chorando. Bloqueando rodovia. Ocupando os quartéis. E o Eduardo viajando lá, curtindo a Copa do Mundo. Ah, que bonito. Aí ele vai se defender como pessoal. Era pendrive. Pra mostrar a verdade do mundo. Eu tive que entregar lá dentro do estádio. Com a roupa do Brasil, sim. Só que é... É ossos do ofício. Cara, eu mando o arquivo de edição que eu gravo aqui do canal num programa que ele é FTP. Tem conexão de ponta a ponta. E é 100% criptografado. Ninguém consegue acessar nada. É mais seguro que qualquer pendrive. Eu tenho acesso. O Eduardo, pra expor ao governo do Catar a corrupção do Brasil, ele tem que usar pendrive. Pra mim não tem problema ele falar isso, sabe? Tá bom, cara. É do jogo político mesmo. Tem político que gosta de... Sei lá. Ah, talvez mentir. Não tenho provas. Ele podia realmente estar levando ali. Podia realmente estar levando alguma coisa ali. E... Não dá nem pra acreditar, né? Só que o problema é a boiada. O problema é que eu sei... E eu conheço gente que acredita. Gente da família que, de fato, acha que o cara foi levar pendrive pra mostrar a verdade do Brasil lá no Catar. Enquanto ele estava embaixo de chuva, acampando pelo mito que perdeu a eleição. Cara, agora a comissão na Câmara aprovou uma moção de louvor ao Elon Musk por enfrentar a censura. O Brasil, onde os patriotas se juntam pra aplaudir bilionário americano interferindo na nossa política. Ainda mais agora que a Petrobras descobriu petróleo em águas ultraprofundas na margem equatorial. Uma bela de uma reserva. Talvez os Estados Unidos vão tentar trazer mais democracia aqui. Espero que eles tentem, né? E aí percebam que aqui não é quintal mais. Só pra aproveitar a presença de todo mundo, a Folha faz isso com frequência, o Estadão também, só que agora o valor econômico deu uma abusada, cara. A arrecadação federal cresceu em março e tava crescendo desde o começo do ano. Ô chefe, eu quero aqui escrever uma matéria, só que eu não posso elogiar o Lula. Como é que eu faço? Não, eu já sei o seu título. A arrecadação cresce em março, mas em ritmo menos brilhante. Cresceu mais que em todos os outros governos recentes. Tá em ascensão, melhorando, só que como não subiu tão exponencialmente quanto no mês passado, aí a matéria é negativa. A arrecadação em ritmo menos brilhante. Enfim, eu realmente não sei se o Eduardo tem alguma ligação, rabo preso com o pessoal de milícia. Eu real não tenho provas. Eu tô falando que eu não sei. Só que é estranho ele fazer um vídeo que vai sujar toda a imagem da família, mas que já tá suja. E cara, durante o governo Bolsonaro, todo mundo falou muito de omissão em relação ao caso Marielle, até ligação com o mandante. Aí no governo Lula descobrem o mandante e o Eduardo faz questão de associar o nome da família de novo. E ainda falou que é pra soltar o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão por causa do Alexandre de Moraes pra mostrar pro Xandão que a gente é contra a censura. É de um nível baixo, sabe? É rasteiro o negócio. E no mesmo vídeo ele fala que quem tenta beneficiar a gente presa é a esquerda. É o que você tá fazendo agora, cara. Você tá fazendo um vídeo pedindo pra soltar um presidiário mandado pra cadeia pela polícia depois de uma delação e depois de descoberta de provas. É literalmente o que você tá fazendo. Acabou de entrar em alto o assunto constrangedor que é a cena que o Eduardo tá passando e acho que ele vai tomar uma bronca da família se ele não foi obrigado a falar tudo isso. Porque tá feia coisa, viu? Nem o pessoal da direita nem a oposição gostou muito do que ele fez, não. E mais essa vergonha, né? Depois do lance do Qatar e todos os outros envolvendo ele. Parabéns, Eduardo. De verdade, cara. Obrigado. Isso ajuda muito o nosso trabalho.